Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Sexta Criminal. Pra quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas e caso você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e já vai deixar naquele like pra dar uma fortalecida aqui pra gente. No caso de hoje, eu vou falar a respeito da Milena Quaglini, conhecida na Itália como uma serial killer de estupradores e pedófilos. Esse caso teve bastante repercussão por lá e que inclusive gerou algumas séries de televisões e até alguns artigos em jornais famosos. Então, vamos pro vídeo. Milena Quaglini nasceu em 25 de março de 1957, na cidade de Mezzanino, uma pequena comunidade que tem um pouco mais de 1.500 habitantes na Itália. Sua infância foi marcada pela violência. O seu pai era uma pessoa muito agressiva. Socos, chutes e xingamentos era algo muito comum na casa dela e quando ele não estava satisfeito, ele ainda a espancava. Milena não suportava mais a convivência com seu pai. Ela decidiu que na primeira oportunidade que ela tivesse, ela iria sair de casa. Aos 19 anos, ela se formou contadora. Então, ela decidiu fugir para a cidade de Como, que fica na região da Lombardia e tinha pouco mais de 85 mil habitantes. Nesse período, ela se virou como pôde. Trabalhou como caixa, cuidadora e até mesmo faxineira para poder se sustentar. Pouco tempo depois, ela conheceu Enrico, um homem divorciado e 10 anos mais velho que ela. Eles se casaram e tiveram um filho. A vida de Milena parecia que finalmente estava dando tudo certo. Ela tinha um bom marido, tinha um bom emprego e estava conseguindo construir uma família da qual ela idealizava e que era bem diferente da família da qual ela nasceu. Porém, o seu marido acabou ficando muito doente e por ter uma saúde debilitada por causa dos diabetes, ele veio a falecer. Milena, muita balada, acabou entrando em depressão e começou a beber. Apesar de estar sozinha e com um filho para criar, ela não queria voltar para a casa da sua família, pois ela não queria que o seu filho crescesse em um ambiente violento. Ela então se muda para Travaco e Cicomário, uma pequena comunidade que possui cerca de 4.500 habitantes. Lá, ela consegue um emprego e conhece Mário Fogley. Os dois se apaixonam e se casam. Mário também era divorciado e 10 anos mais velho que ela. As coisas vinham bem no começo, mas logo Mário se mostrou muito violento e ciumento. Ele também tinha problemas com bebidas, o que fazia com que ele não parasse em nenhum dos seus empregos, ficando muito tempo sem trabalhar e, consequentemente, acumulando muitas dívidas para a família. No meio de tudo isso, Milena descobre que está grávida e acredita que, daí em diante, as coisas iriam melhorar, já que Mário seria pai e ele se tornaria mais responsável. Para sua infelicidade, ela estava completamente errada. Mário fica ainda mais violento, possessivo e mais dependente do álcool. Quando sua filha nasce, as brigas com seu marido só pioram. Ele não estava trabalhando e as cartas de cobrança não paravam de chegar. Milena, então, decide largar Mário. Ela vai morar com seus filhos na cidade de Este, uma comunidade na região de Veneto com pouco mais de 17 mil habitantes. Lá, ela arrumou um emprego em uma academia, mas como o dinheiro não era o suficiente, ela arrumou outro emprego como cuidadora de um senhor idoso. Esse senhor era Gilsto Dalla Posa, de 83 anos. Eles tinham uma relação até que amigável. Inclusive, quando Milena contou para ele sobre sua situação difícil, ele chegou a emprestar para ela 2 mil euros. Mas, por trás dessa voação, havia segundas intenções. Com o passar do tempo, Gilsto começou a chantagear a Milena. Em 25 de outubro de 1995, ele deu um ultimato a ela. Ou ela pagava ele nem que fosse parcelado, ou ela iria lhe pagar de outra forma. Os dois, então, começaram a discutir. Gilsto, muito nervoso, agarrou o braço de Milena e a jogou contra a cama. Logo em seguida, ele pulou sobre ela e tentou estuprá-la. Milena, rapidamente, conseguiu se livrar dele. Ela pegou um abajur e bateu na cabeça de Gilsto, que desmaiou na hora. A pancada abriu um corte profundo, que ocasionou sua morte. Milena ficou desesperada e fugiu do local. Mas, assim que ela se acalmou, ela decidiu retornar. Ela ligou para a emergência, dizendo que chegou na casa e já viu Gilsto daquele jeito. Com um corte profundo na cabeça e desmaiado no chão. A polícia concluiu que Gilsto tinha sofrido uma tentativa de assalto. E eles não desconfiaram de Milena. Algum tempo depois, Milena foi para Brony. Uma pequena cidade na região da Lombardia, com pouco mais de 9 mil habitantes. Sua intenção era reatar com Mário, que estava morando por lá. Novamente, de início, as coisas iam bem. Mas logo Mário voltou a ser violento. E não tinha um dia que ele não xingasse e agredisse Milena. Ela novamente se afundou na depressão e no alcoolismo. Em 2 de agosto de 1998, Milena decide dar um basta nessa situação. Após uma longa discussão, Mário que estava bêbado, vai dormir. Milena então aproveita e pega uma corda. Ela amarra as mãos e os pés de Mário. Depois, ela passa a mesma corda em seu pescoço e tenta enforcá-lo. Mário desperta e luta para se libertar. Milena então pega um pedaço de madeira e o atinge na cabeça, deixando ele inconsciente. Em seguida, ela pega a corda novamente e o enforca com toda a sua força. Quando ela tem a certeza que seu marido está morto, ela esconde o corpo para que seus filhos não o vejam. Milena então leva o corpo para a varanda de casa. Ela cobre o corpo com tapetes e cobertores. Às 16 horas do dia seguinte, ela liga para a polícia e, com uma voz trêmula, ela informa que matou seu marido. Quando os policiais chegam, encontram Milena chorando e dizendo que só queria dar um susto. Ela repete isso inúmeras vezes, inclusive no dia do seu julgamento, onde ela também fala o inferno que ela vivia ao lado do seu marido. Milena é condenada a 14 anos de prisão. Porém, os seus advogados entram com um recurso, alegando que ela possuía um distúrbio mental. O recurso é acatado e ela é tratada como doente ao invés de criminosa. Ela fica seis meses se tratando e sendo avaliada, até que ganha sua liberdade condicional. Milena agora precisava reconstruir sua vida. Ela chega até a pedir ajuda para sua mãe, mas a sua mãe não quis ajudá-la. Ela estava sozinha, havia perdido a guarda dos seus filhos e as pessoas mais próximas se afastaram dela. Com dificuldades para pagar o aluguel, ela decidiu dividir um apartamento com um homem que colocou um anúncio no jornal. Esse homem era Ângelo Porello, de 53 anos e divorciado. Milena então passa a dividir o apartamento com Ângelo, na cidade de Bascap, uma pequena comunidade na região da Lombardia com pouco mais de 1.500 habitantes. Ângelo aparentemente era um homem tranquilo. Ele e Milena tinham uma boa amizade. Passado algum tempo, Milena descobre que Ângelo era um pedófilo, que já havia sido acusado e preso por abuso sexual de menores. Ela continua a dividir o apartamento com ele, mas decide se afastar, o evitando. Ângelo logo percebe esse comportamento de Milena. Então, na noite de 5 de outubro de 1999, ele decide confrontar ela. Ela apenas desconversa. Ângelo fica irritado e parte para cima de Milena. Ele consegue dominá-la, bate nela e a estupra duas vezes. Após a agressão sexual, Milena finge que nada aconteceu e que está tudo bem. Ela prepara um café, onde coloca várias pílulas para dormir e depois oferece para Ângelo. Ele não desconfia e toma o café. Em pouco tempo, ele fica inconsciente. Milena então o pega e coloca dentro de uma banheira. E depois ela enche de água. Ela sai e deixa Ângelo lá por algumas horas. Depois ela retorna para checar se ele já tinha se afogado. Com o Ângelo morto, ela o retira da banheira e esconde seu corpo em um jardim que ficava próximo ao apartamento. Milena então decide fugir para outra cidade. Vinte dias depois, a polícia encontra o corpo em estado avançado de decomposição. A polícia então começa a investigar. Eles vão até o apartamento de Ângelo em busca de evidências que possam levá-los até o assassino. No apartamento, eles encontram vários frascos de pílulas para dormir, cabelos femininos na cama e uma carta que Milena escreveu para Ângelo a respeito do apartamento que ele havia colocado no anúncio. A polícia vai atrás de Milena. Quando eles a encontram, ela confessa o assassinato, detalhando como tudo aconteceu. Os policiais também percebem que Milena estava ligada a outras duas mortes. A de Giusto, da qual ela não chegou a ser acusada, e a do seu próprio marido, Mário. Eles começam então a interrogá-la sobre essas mortes. Milena então decide confessar. Ela confessa os três assassinatos. Em 23 de novembro de 1999, Milena é presa. Em seu julgamento, em uma tentativa de justificar os seus atos, ela disse que quando alguém reage mal, ela reage muito pior. Os advogados de Milena novamente entraram com um recurso alegando que ela possuía distúrbios mentais. O juiz então ordenou uma avaliação psiquiátrica para saber se realmente Milena era imputável ou não. Dois psiquiatras foram responsáveis para examinar Milena. E os dois concluíram que ela realmente possuía um distúrbio mental e que ela deveria ser tratada em um centro adequado, ao invés de ir para uma previsão convencional. Em 13 de outubro de 2000, levando em consideração as duas avaliações feitas pelos psiquiatras, o juiz condenou Milena a oito anos e quatro meses de prisão pelos assassinatos de Giusto e de seu marido, Mário. Quanto ao assassinato de Ângelo, foi pedido uma terceira avaliação psiquiátrica. Nessa última avaliação, era dito que Milena era, sim, capaz de entender as consequências de suas ações e que todos os três crimes tinham um denominador em comum. Foi dito também que Milena tinha uma grande necessidade de se vingar dos males que sofria e que isso foi desenvolvido em sua infância. O relatório final aponta que Milena tinha todos os traços de um assassino em série. Enquanto o juiz analisava essa última avaliação psiquiátrica, Milena permaneceu na prisão feminina de Viguevano, aguardando sua sentença final sobre o assassinato de Ângelo. Lá, ela realizava vários tipos de atividades com acompanhamento de terapeutas. Nesse tempo, eles viram uma mudança significativa nela e disseram até que ela poderia se curar e viver uma vida normal novamente. Porém, Milena estava com depressão profunda, que vinha se agravando desde a morte precoce do seu primeiro marido. Na manhã de 16 de outubro de 2001, Milena é encontrada morta em sua cela. Ela se enforcou com o seu próprio lençol. Ao lado do seu corpo, havia um bilhete onde ela dizia que não aguentava mais e pedia perdão para sua mãe. Bom, então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. E se porventura vocês já o conheciam e eu deixei passar alguma coisa, comenta aqui também. E se vocês tiverem alguma ideia, algum assunto que eu possa estar falando aqui na Sexta Criminal, fazendo um vídeo aqui para vocês, pode me mandar que eu vou dar uma olhada. E não se esqueçam que terça-feira tem vídeo novo aqui para vocês. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Obrigado.